Música No verão, os meninos e as vacas bebiam a água do rio Yamuna com frequência. Havia um grande lago que foi formado pelo rio que imorava uma grande serpente negra chamada Kalia. A água lá ficou suja e venenosa por causa da serpente. Um dia quente, os meninos e as vacas beberam água ali e adoeceram e caíram mortos. Mas Krishna os encontrou e trouxe de volta a vida simplesmente olhando para eles. Então, ele escalou uma grande árvore, Kadamba, nas margens do rio. Ele apertou seu cinto, balançou seus braços como um lutador e saltou no lago venenoso. Quando Krishna pulou na água, o rio inundou as margens como se algo muito grande tivesse caído nele. Krishna nadou e brincou na água como um grande elefante forte. Ele espirrava a água e fez muito barulho até que a serpente Kalia saísse para procurá-lo. Com o coração zangado, Kalia agarrou Krishna e o segurou por duas horas. Os meninos ficaram com medo e todas as vacas começaram a chorar ao ver o seu amado Krishna em tal perigo. Todos de Vrindavana correram para o rio. Mãe Ashoda caiu no chão, chorando porque pensava que seu maravilhoso filho estava em apuros terríveis. Então Krishna tornou seu corpo cada vez maior, até que a serpente não pudesse mais segurar ele. Kalia ficou ali cada vez mais furiosa e fez que seus capelos ficassem maiores. Ela exalou um terrível veneno e fumaça pelas suas narinas. Seus olhos brilhavam como fogo. Chamas saíram de sua boca. Enquanto ela olhava para Krishna, lambendo seus lábios de cobra com uma língua rachada e apresentando muita raiva, Krishna pulou sobre o capelo da serpente. Assim como o pássaro Garuda que agarrou uma grande cobra, Kalia tentou mordê-lo, mas Krishna rapidamente se movia ao redor dela. Conforme Krishna e Kalia se moviam rápido em círculos, a serpente começou a ficar muito cansada. Krishna pulou em cima de seu capelo e começou a dançar em um ritmo que se movia para frente e para trás. Os semideuses, ao verem isso, começaram a derramar flores e tocaram grandes flautas, tambores e cantavam orações e canções. Enquanto Krishna dançava em seus capelos, Kalia tentou derrubá-lo com alguns de seus outros capelos. Ela tinha cerca de cem capelos. Mas Krishna assumiu o controle. Repentinamente, ele chutou aquele Asura com seus pés de lótus. Kalia começou a vomitar lixo e fogo e coisas sujas e venenosas. Por fim, a serpente vomitou sangue porque seus capelos estavam sendo esmagados e todo seu corpo estava sendo quebrado pelos chutes intermináveis enquanto Krishna dançava. Finalmente, ele não pôde mais atacar Krishna. Ele estava quase que morto e começou a perceber que Krishna é realmente a pessoa mais poderosa. As esposas da serpente, conhecidas como Nagapatnis, curvaram-se diante de Krishna e disseram Oramos para que você, por favor, desculpe Kalia, nosso marido. A própria Kalia, sendo derrotada, começou a falar o seguinte para Krishna Eu nasci como uma serpente. Portanto, minha natureza é sempre muito zangada. Você é o mestre de tudo. Por sua misericórdia, eu posso abandonar todos os meus maus hábitos. Você pode me punir ou me salvar como você quiser. Então Krishna, que agia como uma criança pequena, deu ordens para a serpente na frente de todos. Por favor, saia desse lago agora mesmo e leve toda a sua família para o oceano. Garuda, não vai incomodar você lá. Você não pode ficar aqui envenenando o rio Yamuna. Queremos poder beber as doces águas novamente. As esposas de Kalia começaram a oferecer a Krishna roupas belas, flores, guirlandas, joias, ornamentos, polpa de sândalo, flores de lótus e belas frutas. Assim, eles alegraram Krishna e partiram para o oceano. Manha Shoda, Rohini, Nanda Maharaja, os vaqueiros, os meninos, ficaram muito felizes em ver Krishna de volta e a salvo em terra firme com eles. Todos eles abraçaram Krishna e, por sua vez, apertaram ele muito próximo a seu peito. Eles tinham seu maravilhoso Krishna de volta com eles e não precisavam mais ter medo da serpente Kalia.